...e trate de jantar. A que horas vai testar a moça para o concerto da juventude? A bruxinha deve chegar a qualquer momento. Seja gentil com ela, hein? Não esqueça que você foi menino prodígio. A senhorita Rupert, maestro. A senhorita Angela Rupert. Ah, a bruxa infantil, faça entrar. Por aqui, por favor. Oh, maestro Fabian. Quem é você? Digo, a menina é sua filha ou sua irmã? Eu não estou entendendo. Sou Angela Rupert. Vim fazer um teste. Você? Ah, não. Falaram em criança prodígio. Doze anos. Eu sou. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo, eu sou eu. Digo, eu sou eu. Ah, meu amigo. Você é isso. Ah, meu amigo. Eu sou eu. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Alguns jovens. E agora, sei lá.